Se você quer um jogo de panelas diferenciado, resistente e moderno, eu vou te apresentar o conjunto Ceramic Life Unique. As panelas são extremamente robustas, com 5 milímetros de espessura. Elas possuem revestimento com Pro Ceramic Premium e Mineral Resist. São três camadas, a primeira com primer de alta resistência, a segunda com partículas de cerâmica e a terceira com superfície antiaderente e extra. O conjunto é eco-friendly e livre de metais pesados e PFOA, que são substâncias químicas prejudiciais à nossa saúde. Sua composição ajuda a manter uma alimentação saudável e prática. E pra você que adora experimentar suas receitas na cozinha, as panelas podem ir ao forno sem a tampa. Os cabos e alças são em aço inox rebitados, não esquentam e não cedem. Dessa forma, o seu manuseio é confortável e seguro. Além disso, a espessura de 5 milímetros faz com que o alimento se mantenha quente por mais tempo. Isso dá muito mais controle na hora do preparo. E pra completar, as tampas são feitas em vidro temperado com saída para o vapor, muito mais resistentes às quedas. Um jogo de panelas incrível. Ah, e elas podem ser utilizadas em qualquer tipo de fogão. Seja ele elétrico, a gás, vitrocerâmico ou por indução. Aproveite e adquira o seu jogo de panela Ceramic Life Unique. brinoxshop.com.br A loja oficial das marcas Brinox, Cosa e House.